O Renatinho, filme corte, pega a estrada aí, sábado agora, às 9 horas, vestindo a parecida de Cristo, Rio de Janeiro. Nesse momento aí eu tô na divisa do Paraná, entrando pra São Paulo. Olha o Renatinho aí, indo pra parecida do norte, são os queridos da terra. Firme e forte aí, meu pique do esporte aí. Achei o Renato aqui, indo pra parecida, olha ele aqui, dá um salve aí pro Renato. Salve, Renatinho aí, graças a Deus, hoje é um bom dia de pedalada aí. Aí meu povo, vamos por aí, firme e forte, graças a Deus, peguei um trecho bom agora de pedalar aí. Olha o nosso amigo Renato. Bom dia, meus amigos, graças a Deus, cheguei no santuário amanhã aí. Bom dia a todos aí, meus amigos aí, da Lapa aí, da cidade, dos lugares que estão me acompanhando. Então, agora são 8 horas da manhã, tô saindo da vida parecida. Boa tarde a todo o povo aí, parecida de novo aí, meus irmãos. Tamo correria da estrada, é assim mesmo, também hoje. Mandei bastante aí. Mas, no coração, vocês estão tudo aqui comigo aí, nas minhas orações, com o pé aí, beleza? Positivo? Caminhoneiro e os guerreiros aí também, sabe que o meu destino é Cristo Rio de Janeiro. É, bem, estarei lá com certeza. Boa tarde, meus amigos, em geral, os lapianos, o pessoal de fora aí, tudo. Eu quero agradecer aí que eu tô hoje aí, ó. Depois de 10 dias de viagem, fechei hoje. Faz 15 dias que eu saí da Lapa, mas de viagem deu 10 dias, cheguei, né? E eu não cheguei, não tô sozinho, não. Não cheguei sozinho, não. Cheguei com vocês aí que estavam comigo na incentivação, nas orações aí. Eu fico do sério. Eu fico do sério.